E mãe, quando me nasceu Disse que me chamaria um paizinho De repente tudo mudou Começaram a me chamar de bebê Por isso que eu não paro de beber Será? Será? Por isso que eu não paro de beber A toda hora eu estou Estou bem bêbado Um bachê Estou bem bêbado Um bachê Estou bem bêbado Foi num provar só um pouco Que tudo se consolidou Não se esqueçam que podem cair Num buraco tão profundo se não se cuidarem Por isso que eu não paro de beber Será? Será? Por isso que eu não paro de beber A toda hora eu estou Um bachê Um bêbado Tô, 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 tô bem bêbado Eu sou Flávia Um bachê Um bachê Um bachê Um bachê Tô, 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 tô bem bêbado Eu sou Flávia Um bachê Um bachê Tô, 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 tô bem bêbado Tô, 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 Legenda por Sônia Ruberti